Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre governo muda, de novo, a data de pagamento da terceira parcela. Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e meu amigo Leandro Vieira. Através dele que eu consegui esses cartões, ó, maravilhosos, só toque, valeu, grande abraço, Rafael Levy de São Paulo, valeu Leandrão, fui. Gente, de novo, a data da terceira parcela do auxílio foi adiada, né? Era para sair sexta-feira, conforme muitas mídias divulgavam, né? Também vários youtubers divulgando que chegaria terça-feira agora e não aconteceu. A mídia em peso divulgando, né? Que sairia terça-feira, que terça-feira poderia divulgar. Alguns deputados também falaram, né? Que terça-feira deve sair e não saiu nada. Mudaram tudo de novo. Vamos verificar esta nota. Auxílio emergencial. Governo muda a data de liberação do calendário da terceira parcela. Aos brasileiros cadastrados no aplicativo site inscritos no Cade Único, que estão no aguardo do calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial, infelizmente a notícia não é tão boa. De acordo com o Ministério da Cidadania, os detalhes do calendário de pagamento terá as datas divulgadas apenas na semana que vem. Ou seja, a partir de agora, né? Segunda-feira, começa então a contar as datas pra poder fazer o pagamento, né? Então eles vão divulgar a qualquer momento, segundo esta nota, esta semana, tá bom? Inicialmente o calendário da terceira parcela estava prometido para o dia 8 de junho, o que infelizmente não aconteceu. Em seguida, no último final de semana, em live, o presidente Bolsonaro informou que os detalhes do cronograma de pagamento do terceiro lote iriam acontecer nesta semana, o que mais uma vez não aconteceu. Agora, de acordo com o Ministério da Cidadania, os detalhes serão divulgados somente na semana que vem. Ou seja, esta semana que eu estou postando o vídeo, ok? A pasta que atualmente é comandada pelo ministro Onyx, né? Lorenzoni, preferiu não se comprometer em informar uma data específica para a liberação. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia, nesta quinta-feira, dia 18 de junho, já calculando os pagamentos da terceira parcela, para os beneficiários do Bolsa Família, o total gasto com auxílio já é mais de R$ 81 bilhões. Onde, dos R$ 81 bilhões, distribuídos, R$ 63,5 milhões de brasileiros receberam o recurso do programa, que pagam R$ 600 ou R$ 1.200 do auxílio. Para quem não sabe, o Ministério da Cidadania é o responsável pela divulgação do calendário, não a Caixa Econômica Federal. Esta em si é responsável por efetuar os pagamentos, tá ok? Portanto, mais uma vez, a data da terceira parcela, que seria para o dia 8 de junho, não aconteceu. Jogamos para a semana do dia 15 de junho, não aconteceu. E ficou aí previsto, né? Para o dia 19 de junho ser divulgado a data do calendário, não aconteceu. Portanto, esta semana agora deve acontecer a data oficial do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial, tá ok? Então, vamos ficar de olho e esperar o que vai acontecer. Essa novela da terceira parcela, né? Vai sair? Vai sair, logicamente. Já está garantido que vai sair. Mas está demorando muito, né? Está demorando muito. Então, vai sair agora essa semana a terceira parcela do auxílio. E com certeza, acabando esse ciclo das três parcelas, começa então a onda da quarta e quinta parcela. E quem sabe, conforme já mostrei para vocês no vídeo, a sexta parcela também, né? Vamos ficar de olho, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.